Pedido 18557 com 4 itens, valor de R$ 123,00, sendo R$ 17,00 de frete e R$ 18,00 de desconto no Pix. O primeiro item do pedido é a Catilé Intermédia Flamia Vinho, de sementeira, por R$ 34,90. Últimas unidades da Catilé Intermédia Flamia Vinho, tá gente? TO315, o código dela. Estava com flores lindíssimas, ficou bastante tempo aberta, mas agora já passou a floração, tá gente? Temos ainda mais uns 3 ou 4 vasos só, final de lote. Aproveitem porque o preço tá interessante. Depois nós temos a Zigopetalum de Porte Baixo, adulta, sem identificação. Por R$ 29,90, cada uma a pessoa comprou 3 unidades. O código dela é TO280, eu acredito que ainda tem um pouco, gente. Muito linda. Peraí, deixa eu mostrar o nominho dela pra vocês. Gente, são extremamente perfumadas. É a TO280. Olha essa flor, gente, muito linda. Por apenas R$ 29,90 cada um. Mas, nossa, tem um cheiro, um perfume masculino muito bom. Maravilhosa. E a cor também é muito interessante, né gente? Vamos mostrar como estão as outras duas unidades. Olha isso. Maravilhosa. Olha esse labelo, gente, que incrível. Enorme. Eu não sei se a câmera consegue pegar, mas o miolo é roxo. Embaixo é vinho com branco. Em volta é marrom. E tem as pontinhas verdes. Gente, maravilhosa. Bem enraizada. E olha a terceira. Uma ou outra saiu diferente, porque é de sementeira, mas as diferenças são leves, tá gente? É mais de cor. A forma é sempre essa. Muito bem espalmada, a flor aberta, grande, né? Muito bonita mesmo. Obrigado. Obrigado.